Isso, galera, bom, vamos lá, continuando o diálogo que eu fico fazendo sobre o meu trabalho, sobre a minha arte, é o seguinte, como já vim falando, eu sou um artista, nasci na cidade do interior da Paraíba, na cidade de Mária Joaquim, e hoje eu fico de trabalho em Bermuda. Sou um artista autodidata, eu acho que eu nasci autodidata, eu sempre me pergunto se é profissão, mas eu acho que sempre foi por, eu já nasci assim com esse cara, eu sou autodidata em escola, escola da vida, minha escola é escola da vida, eu sempre fui autodidata, eu sempre fui, uma pessoa naif, na realidade, assim, então a minha arte não teria como ser diferente, não teria como ser um outro formato, também. Então, eu, a única coisa que eu fiz, eu acho que foi adaptar essa forma de ser, a forma de viver, dentro da minha área. E assim, eu fui desenvolvendo esse trabalho, um trabalho que desenvolveu mais de uma pessoa na Paraíba, e teve que, agora, eu venho desenvolvendo todos, aqui em Berlim também, dentro dos alunos, como pintura, como desenho, como desenho, como desenho. E, enfim, porque outras mídias também, instalação, eu faço um trabalho, assim, totalmente fora de óbito, sou uma pessoa totalmente fora de óbito, os astros, os planetas, as galáxias, sempre me influenciaram demais na união. Quando eu vou, quando eu vou começar qualquer coisa, seja um fotocolágio, seja um desenho, uma pintura, um novo cheiro, eu sempre faço uma viagem no universo infinito que existe, por a Terra, e sempre vou conseguindo elementos, misteriosamente, não sei se é misteriosamente, mas são elementos que fazem parte do trabalho, sempre as pessoas me perguntam, ah, você, 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 tem uma coisa no seu trabalho que é muito parecida com um cósmico, com os cósmicos, com os astros, com os cons, sim, com os cons. Outras pessoas, assim, chegam no Suarte, é estancarada. Suarte não tem escola. Eu começo a sentir isso das outras pessoas, porque eu nunca me identifiquei com escola, nem com primária, nem com escola primária. Então, assim, eu tenho uma coisa no meu bicho do mato, talvez, que ficou muito forte em mim, e essa coisa no bicho do mato virou, assim, um bicho do mato é uma expressão ansiosa, uma cara linda, para uma pessoa que não se encaixa nos padrões, digamos, entre aspas, enfim, e se você olhar, minha arte é bem doce, minha arte é bem ruda, bem bicho do mato, é uma coisa bem, 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 é uma remete à arte bruta, do horde dos homens das cavernas. Ela tem muito isso, né? E agora, eu sempre que preciso produzir, eu tenho a necessidade de dizer algo. Se eu não conseguir dizer algo, não consigo produzir. Eu fico o dia inteiro no atelier e não consigo produzir nada. Vou, entro, vou para casa, do mesmo jeito que entrei. e venho toda ali e faço outras coisas. Não quero também as quais, nada de arte. Entendi que eu entro no atelier, sento, do nada surge tudo. Do nada vai, minha cabeça vai viajando. Então, é esse processo, sempre foi assim, desde criança. Eu lembro que isso já é uma coisa que acontecia desde os tempos de escola, quando eu tentava me concentrar, principalmente em aulas de matemática, aulas de física, aulas de química, que eu odeio. Apesar do que a gente está da física e da ciência, até hoje, esse é o fim da ciência do meu gosto. O que eu acredito, ou seja, a minha religião, é o meu Deus. Enfim, eu sempre odiava ser presidente do meu gosto de ciência analisada, de ter que fazer isso para dar isso. Tem que fazer isso para dar isso. Se você não fizer isso, não dá isso. Aí, isso, era um trauma para você, na minha vida. Era um trauma, uma coisa, assim, de outro mundo. E coelhava os colegas, as pessoas do meu lado, todas fazendo as coisas. Mas, se vocês entenderem, eu vou acertar para o produto. Algumas pessoas, claro, viraram com o conceito. A gente também não deixa de ser. Não existe tudo com os definida, o que é a arte também. A arte também, na minha opinião, é a atitude. Todo mundo pode ser, desde que vocês tenham atitude, desde que produzem essa atitude, essa atitude verdadeira, transparente, dentro da sua obra, dentro das suas ideias. Então, quando eu falo com o conceito de arte, eu também, todo o processo da minha vida, eu tenho... Tira atitude de vida como artista. Claro que eu falo com o preço, tenho dificuldade de resolver tudo isso. E não é fácil, não é fácil fazer arte, não é fácil ser arte que a gente tem no mundo convencional. E a gente vai tentando transmitir isso. Eu, pelo menos, tento, né? Tô sempre tentando, sempre fazendo com que as minhas ideias, os meus pensamentos, a situação venham. E, pra mim, não interessa se o trabalho é bonito, se o trabalho fica feio, se o trabalho é bom, se o trabalho é ruim, se o trabalho é negativo, se o trabalho é ruim. Pra mim, qualquer trabalho de arte tem que causar alguma coisa. Seja ele negativo, seja ele positivo, seja ele feio, seja ele bonito. Às vezes, quando eu tô fazendo exposição, crianças, não sei assim, ou mães, famílias falam assim, a mãe do seu trabalho não tem. As crianças devem gostar muito, elas devem adorar, né? Assim, graças às minhas ideias. Aí, depois, chega a pessoa e diz assim, o trabalho é muito perverso, fica a mesma exposição. São artes muito perversas. Ou chega outra pessoa e fala assim, o trabalho é estancarado. Eu já vi essas coisas que estou falando aqui, são coisas que eu já imaginava que iriam acontecer. Não é surpresa. E não é surpresa. Eu penso, também, um pouco desse formato. Então, uma arte centrada, uma arte, digamos, de uma pessoa autista. Acho que pode ser uma arte, também, ligada ao igual mesmo, do seu ser muito pessoal, do seu mundo muito pessoal. No sentido muito pessoal. Você me fala, eu tenho dificuldade de falar do trabalho. Tenho dificuldade de transmitir as ideias do trabalho. Uma coisa muito complicada é isso, também. Eu prefiro que a própria obra fale sozinha. Que ela transmita as ideias. Que elas passem. Que elas liguem. Que elas próprias. Alguma coisa. Ou seja, na cultura, em vez de novo, em vez de novo, em vez de novo. Eu espero que eles mesmos, por si só, falem. Claro que eu sei que a importância do público, do texto, do crítico, do curador, de uma galeria, de uma mídia por trás. Claro que isso funciona, sim. Mas, no meu ponto de vista, eu prefiro que ele sozinho, ele sozinho entre no mundo. Que a obra, sozinha, consiga ser mais importante do que eu, o Flauberto. O que é 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 o Flauberto. O que é, o Flauberto. O trabalho de or missions e mais importante do que o Flauberto. O que é esse que é o Flauberto. Isso é um resultado importante, tudo, no final da semana. Então, é por isso também que eu penso, não. muito independente do artista, assim, ele estudou em todas as escolas de artes, ele saiu do lado da Amazônia, né, porque ele fez filmes e não sabe falar português, então, interessa, interessa, claro. Então, esse processo, desenvolvido cada vez mais, claro, morando aqui na Alemanha, um pouco mais, digamos, mais amadurecido, mais... mais qualitativo, mais amadurecido, mais opções, mais opções do bem financeiro, que é que o país com a Alemanha está mais ansioso, que é o país com o Brasil, que é uma artista, principalmente quando eu sou acompanhante de DPD, mas eu acho que quase se dando, quase... algo de dados, de vínculos no meio do sistema, de, de, de... As pessoas não têm galerias, eu não tenho nada por trás, eu sou eu e o mundo, sou eu e o meu cérebro. Então, essa é nada. Eu não tive, acho que, intenções eu tenho, mas eu não tive outros tipos de ajuda, outros tipos de... como eu disse, muito bom, assim, sobre a fase do Brasil, tem dois artistas que eu acho que, um mundo que é o Bispo do Brunário, que é o Superdileto, e um outro que eu admiro muito o seu trabalho, que é muito inteligente, então, para mim, eu vejo esses dois artistas, o Bispo, é uma coisa muito... um pessoal como eu faço, não trabalhos rurais, mas... são... é... são os mundos pessoais, é um filme que é um mundo extremamente inteligente, extremamente intelectual, extremamente aprecivo, é um trabalho que precisa ser... ser... existente, tanto o do José Alfredo, quanto o Bispo do Brunário. no fim, eu escrevi um texto sobre minha pintura, minha notícia de 97, que é a primeira pessoa que me conheceu, e me entendeu, e que me deu um grande apoio, com esse texto, maravilhoso sobre minha pintura, e... ele fez, assim, uma dose muito forte para mim ter coragem. Eu conheci ele como artística uma pessoa, e antes dele uma pessoa, eu conheci a Alice Rodolfo, que é uma fã de trabalho das dois, todas as duas pessoas, também, para... o gás, deram muito gás na minha coragem, também, o Antonio Pias, maravilhoso, também, acessor, vários aspectos. Enfim, então, é uma soma também, a gente não está sozinho nessa... nessa... nessa trilha, é uma coisa... eu acho que todos os artistas, com as suas histórias, conseguem dar uma... fazer esse pacote de transformação, que há, tenta fazer, não sei que porcentagem, mas em alguma coisa assim, que desse, que a gente partiu do Brasil, tem que trocar ali de cima, para a cara, a ditadura militar, para a cara, a ditadura militar, a situação, não pode fugir, porque tem sim, o Caetano, não se viu fazer isso, uma bebanha, né? Enfim, que também é a música, tem muito forte no meu trabalho, acho que a música é muito forte, porque quando eu pinto, eu pinto com muita música alta, não precisa de silêncio, não precisa de música, e... da puridade. Nunca... tem muito tempo, eu sempre pinto com barulho, eu sempre... sempre pinto com barulho, eu sempre falo com barulho, faz parte do meu, da minha evolução, da minha... da minha mente louca mesmo, e... e... é... e... aqui em termínio, eu tenho uma tendência na cidade, lá no bairro, assim, no bairro do Cacinzeiro, eu não estou afastado do meu barulho, mas é um lugar legal, eu estou produzindo bastante, atualmente, e... com vários artistas que eu tenho, também com organizações, e assim, e eu continuo o meu processo de trabalho, eu continuo o mesmo processo do qual eu fazia de uma pessoa, não mudei nada, assim, e... contribuo com as mídias, também, produzindo de pintura, de desenho, de fotografia, de instalação, de vídeos, é... é... várias mídias, várias... várias... é... sobre... o que eu falo? O meu trabalho não tem que ver, eu tô sempre muito, eu tô sempre muito forte, fora de... pra quem eu falo? No... o que eu falo? o que eu falo? ah... tô sempre forte... fortemente, eu tô sempre muito forte, Eu tenho contato com os astros. Os astros têm me dado muito, muito gás, muita inspiração, muito energético, eu preciso de todos os outros. Porque eu não me sei, eu não me deixei, eu não me deixei, eu não me deixei, eu não me deixei, eu fiz muitas coisas. Os homens são uma conversa, não me satisfaz, não me lembraram, e não me fiz muita coisa. Então, eu tinha uma necessidade, até mesmo quando eu pensei a loucura, para poder conseguir ver novas coisas, ver novas pensamentos. Agora isso é uma coisa que vem desde que nem era assim, essa coisa de querer sair de sempre, sair de mim mesmo, sempre de mim mesmo, sempre de se sentir, de ter essa obsessão de outros objetivos, sempre. eu nunca fico naquele objetivo dado, eu nunca fico naquele lugar, 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 eu nunca fico em uma coisa só. Então, se você olhar para um monte de trabalho, muitas coisas assim, me parecem, nada é muito, alguns ambientes são mais possíveis, muito louco, é muito, muita energia, e essa glágica repórter, até quando ele explora suas alegrias, suas marcas, suas energias, suas energias, suas energias, sua energia, sua energia, sua energia, sua dor, sua feina, toda uma hora. Eu não sei como você vai achar, como você não precisa ser, começar por ser humano, eu acho que não vou ser humano, então, vai ser considero ser vivo, como os animais também são seres humanos, tudo que tem vida para ser humano, tudo que tem vida para mim é ser humano, enfim, são seres vivos, seres vivos que pensam, isso, e que tentam fazer, a minha arte, algo, transformação, vocês, eu posso terminar aqui, porque eu não entendo, eu sei que eu quero continuar, até morrer e fazer o ar, a gente se encontra, eu estou fazendo esses diálogos, eu estou fazendo esses diálogos, para a gente, para as pessoas entenderem, sobre um pouco da minha alma, para fazer diálogos.